E nos próximos dias, o DF pode ser atingido por fortes chuvas. Depois desse longo período de altas temperaturas e tempo seco, o IMET deixa um alerta a toda a população. Ela finalmente chegou! Depois de passarmos por temperaturas históricas no início da semana, com termômetros acima dos 37 graus, a chuva fez a alegria de muitos brasileiros. No início e em parte do fim de semana também, mas depois de tanto tempo sem aparecer, quando ela chegou e atingiu o DF, vieram os estragos. No setor comercial norte, ainda na noite de sexta-feira, a defesa civil e os bombeiros foram chamados depois que uma árvore não aguentou o peso da chuva e a força do vento e caiu. A árvore atingiu e quebrou as vidraças de uma instituição financeira, bloqueou a entrada de uma garagem e duas mulheres tiveram escoriações leves. Foram atendidas no local e liberadas. Os bombeiros só deixaram a quadra depois que a árvore foi retirada. Já o plano piloto foi a área mais atingida pelos estragos provocados pelas chuvas. Na rodoviária, por exemplo, diferentes partes do teto da plataforma superior cederam. Goteiras se espalharam pelo local e parte da laje que caiu foi parar no asfalto. E uma escada rolante também precisou ser interditada. E as chuvas colocaram, então, fim a um período de seca de 24 dias e umidades do ar que estavam abaixo dos 15%. Saímos de um mapa meteorológico de extremo perigo para esse de cor amarela, que, segundo o IMET, é de perigo exponencial. O que ele significa? Significa que todos os estados que estão dentro dessa faixa amarela, do norte, nordeste, sudeste e centro-oeste do país, devem enfrentar nos próximos dias chuvas fortes e ventos de até 60 km por hora. Existe dentro de toda essa área o baixo risco, por exemplo, de queda de árvore, de alagamentos ou até mesmo de corte de energia elétrica. E a previsão é de que as chuvas devem persistir de forma intermitente e em áreas isoladas aqui do Distrito Federal. Esse finalzinho aí de setembro é essa chuvinha de agora. Depois da terça-feira nós vamos ter uma trégua novamente, o tempo seco volta. E aí depois ali nos primeiros dias, primeira semana de outubro, pode ser que a gente receba alguma coisinha ainda. Mas sempre intercalando com períodos de melhoria. Então a estação chuvosa mesmo deve se estabelecer mais para o final de outubro. Então prepare o guarda-chuva que ela demorou para vir, mas parece que chegou para ficar. É isso aí, meu amigo. Muito cuidado mesmo.